O ano de 2020 não está nada bom para o Leão da Vila Municipal. O Nacional Futebol Clube, além de ter perdido a vaga para a fase de grupos da Série D no mês passado, após ter sido derrotado nos dois jogos para o Giparaná de Rondônia, sofreu na tarde de ontem mais uma eliminação, agora na categoria sub-20. O Nassa perdeu jogando lá em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, para outro Leão, o Havaí, pela Copa do Brasil. No primeiro tempo, os donos da casa foram superiores, com mais chances de abrir o placar. E o gol não demorou para sair. Tiaguinho cobrou escanteio pela direita, a bola é ajeitada para o meio da área e Felipe Diego acerta uma linda bicicleta. No segundo tempo, o Nassa até que melhorou, arriscando mais chutes de fora da área. Já o Leão da Ilha apostava nos contra-ataques. Olha o Felipe, passou pelo marcador, vai pintar o segundo, driblou, mergulha o goleiro! Agora, o contra-ataque foi do Nacional, que perdeu uma chance incrível de empatar o jogo, com o atacante Igor. E no finalzinho da partida, o Havaí fechou a fatura com o Diordi.